Seu McDonald tinha uma fazenda E na fazenda tinha uma vaca Com um momo aqui e um momo ali Um momo aqui e um momo ali Seu McDonald tinha uma fazenda E na fazenda ele tinha um porco Com um oink oink aqui e um oink oink ali Oink oink aqui e oink oink ali Seu McDonald tinha uma fazenda E ai 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 E o neném ali Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iô Ia, iô Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iô E na fazenda Tinha uma galinha Ia, ia, iô Com um cloc aqui e um cloc ali Cloc aqui e cloc ali Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iô Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iô E na fazenda Tinha um pato Ia, ia, iô Com um cloc aqui e um cloc ali Cloc aqui e cloc ali Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, iô Ia, ia, iô Ia, iô Tchau, tchau.